Olá, professor. Eu vim buscar o Raul e o Breno, que a mãe dele pediu. Ah, poxa, professor. Louco hoje que eu queria tanto estudar. Mas já que é assim, a gente vai embora, né? Eba, deu certo. Agora a gente vai poder pular carnaval juntos. Acabou! É carnaval, então esquece. Eu vou sambar no meio da minha rua. Eu já tô de fantasia. Que roupa linda é essa sua? Essa dancinha é sensação. Vou arrasar na avenida. Eu fico aqui só vendo. Vai lá que eu não quero pagar. Agora fica me olhando e vai virar o meu fã. Ai, meu Deus! Esses meninos dão vexame pulando. Igual saci. É carnaval, eu tô zoando. Ai, meu Deus! Eles vão continuar pulando, sambando e dançando. Estranho. E aí? Vamos curtir o nosso carnaval, porque o carnaval de rua é muito bom. Uhul! Alô? É da casa da mãe do Raul e do Breno? Oi, professor! É porque veio uma moça aqui buscar eles na aula de inglês? Foi a senhora que mandou? Sim, eu pedi pra uma irmã minha mais nova ir buscar eles. Tá, jóia! Até mais! Tchau! Desculpa não ter te avisado antes. Tá bom! Tchau! Feliz carnaval! E se vocês gostaram da nossa paródia, deixem muitos likes e se inscrevam no nosso canal pra não perder nenhum vídeo.